Música Caras amigas e amigos, um bom dia para todos. Hoje eu já comecei a sentir um pouco o clima de Campina Grande, já deu uma esquentada, mas muito feliz de estar aqui. Eu queria só iniciar fazendo um agradecimento à Mayara, que fez a apresentação da arte. O que a gente pode dizer sobre a arte? Semana passada eu chorei muito, eu fiquei bastante emocionado, porque desencarnou um dos meus pianistas preferidos, Lyle Mace, pianista do Pat Metheny Group. E eu sempre dizia assim que um dia eu quero fazer uma palestra que fale tão alto quanto a música dele. Então é muito importante a gente valorizar a arte como essa linguagem que toca a alma por outros canais de expressão, outros canais de percepção, que às vezes a fala, a palavra, não consegue atingir. Bom, hoje é um seminário e eu quero fazer isso uma coisa dinâmica, provocativa. Provocativa no sentido de ideias, de reflexões, de olhar as coisas de ângulos diferentes. Muitas vezes a gente precisa ser estimulado a sair de uma posição e observar e encarar um assunto de perspectivas novas. Nós vamos falar sobre a interação do cristianismo com outras religiões, mas eu já quero deixar claro aqui que não se trata de uma abordagem sociológica, muito menos de uma abordagem antropológica. Primeiro porque esse tipo de abordagem precisaria contar com a participação de alguém formado nessas áreas, que tivesse uma experiência, e esse tipo de discussão é mais adequada no ambiente universitário. Não é esse aqui o nosso ambiente, não é essa aqui a nossa proposta. Mas é claro que nós também não podemos ser ingênuos, e abrindo um parênteses, nós vivemos um momento hoje da transição planetária, em que algumas consciências querem regredir a um passado da evolução planetária. Então, tem gente querendo viver como homem de Neandertal, tem outros querendo regredir a Idade Média, então está dando esse saudosismo aí na turma encarnada. A nossa abordagem, então, ela respeita e dialoga com a antropologia, com a sociologia, com a história, para que a gente também não tenha uma fala alienada, ou pior, uma fala pueril, tola. não precisa tomar cuidado com isso. Por esta razão, nós utilizamos como fundamento, como alicerce para a nossa visão, a obra A Caminho da Luz. Por quê? Porque essa obra, ela já dá um referencial no título. No título. Se nós examinamos o fenômeno humano de uma perspectiva puramente material, o que nós olhamos? O surgimento das coisas no mundo corpóreo. Ou eu examino, por exemplo, as diversas espécies que foram, por um processo de seleção natural e de adaptabilidade, confluindo para o surgimento do homo sábios. Então, eu estou olhando só o que está surgindo. Eu estou olhando o que é visível. Se eu estou em uma abordagem puramente histórica, o que é que eu estou percebendo? Eu estou percebendo aqui pessoas nascendo, contextos econômicos, contextos culturais, contextos sociais, e o que está surgindo diante dos meus olhos. Então, se eu faço uma abordagem sociológica ou histórica do Evangelho, de Jesus, por exemplo, o que é que eu olho? Jesus. O que é o pai e a mãe dele? Nasceu onde? Campina Grande, João Pessoa, Belém, Nazaré. Eu estou olhando para o fenômeno que está visível. Onde que ele cresceu? Qual que é a formação dele? Em que cultura ele nasceu? Então, eu circunscrevi a minha avaliação, eu selecionei. Selecionei. E esse é um ponto importante. Esse é um ponto importante por quê? Toda abordagem tem um objeto. Então, a antropologia tem um objeto de estudo. A sociologia tem um objeto de estudo. A luta grande da psicologia no século XIX foi estabelecer o seu objeto próprio de estudo, com Wundit, e assim por diante. Todas as áreas do conhecimento definem um objeto. Agora, o que é definir um objeto? É circunscrever um campo de análise. Chega um determinado momento, e é o que está em voga hoje, que você precisa fazer uma conversa que troque ideias, troque percepções. Então, vem o antropólogo, vem o sociólogo, e unem percepções. O que fez Emmanuel na obra Caminho da Luz? Ele buscou o estado da arte dos vários ramos de pesquisa, juntou e aí agregou um outro elemento. Se fosse possível, ao longo da evolução de um planeta... Então, aqui eu gostaria de te pedir uma coisa. Pelo menos, durante esse tempo, que nós vamos conversar aqui, eu gostaria que você esquecesse que você é um terráqueo. Dá para fazer isso? Eu sei que, às vezes, a gente tem dificuldade de esquecer o estado que a gente nasceu. Não é isso? Então, vamos lá. O espírito imortal ele realiza o seu processo evolutivo no universo. No universo. Significa que nós, durante o processo evolutivo, passamos por experiências em diversos orbes e vamos passar por eles. Por quê? Aí nós temos que voltar lá no livro dos espíritos. Existe uma solidariedade entre os mundos habitados. Solidariedade entre os mundos habitados. Kardec fez questão de pontuar muito bem isso. Ele não só pontuou quanto na revista espírita ele evocou espíritos de escola, espíritos que deram uma grande contribuição, por exemplo, como Mozart, para perguntar para onde você mora mesmo? Não, eu não moro na Terra. minha casa mesmo é em outro orbe. Eu encarnei aí porque eu tinha uma missão de levar um progresso musical para o planeta Terra. Eu gostaria que você congelasse essa fala. porque ela traz um fator complexo e eu vim aqui hoje para te confundir. Te confundir. Porque é muito perigoso quando você só tem certezas. eu quero que você saia daqui com muitas perguntas. Muitas perguntas. E de preferência perguntas sem respostas. Correto? Então, no livro Renúncia, Alcione estava em Sírios estudando harmonia e ritmo num período que logo depois, logo depois, nós temos a estruturação da música ocidental com Bach, Weiss, Haydn e vários outros. Então, um novo pensamento musical surge a partir a partir da contribuição de espíritos que aprenderam em outros orbes, em outros planetas habitados, música, porque música não é música da Terra, não foi a Terra que inventou a música, antes do planeta Terra ser criado há 4,5 bilhões de anos atrás, a música já existia, esses espíritos saíram desse óbvio, foram em outro, aprenderam e trouxeram conhecimentos novos que criaram um ambiente para o desenvolvimento da música. Essa é a perspectiva espiritual da evolução do planeta Terra. Eu estou trazendo um exemplo aqui. Até aqui tem alguém desesperado com esse seminário? Podemos ir? Não é? Por quê? Porque as pessoas, é natural isso, é muito natural acontecer esse fenômeno, não é uma crítica. Às vezes, a gente se define pela cidade que nasceu, pelo estado que nasceu, pelo país. É natural, porque é um laço afetivo. Mas nós precisamos começar a cultivar um espírito de universalidade. Espírito de universalidade. A gente precisa começar a sentir segurança no universal. e não só no local. Só para a gente fazer esse contraponto. Numa abordagem universal, vamos situar, numa abordagem universal, funciona assim. O nosso sistema solar, olha a quantidade de planetas. você pensa em sistema solar vizinho, vizinho. Campina Grande, João Pessoa. Pensa assim, sistema solar, também, coisa simples, 30 anos luz, pertinho. vôo sem escala, na velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, demora 30 anos. Sistema solar vizinho. Então, nós temos que começar a pensar isso, a evolução espiritual num plano universal. quando nós pensamos nisso, todos os ramos da evolução planetária recebem visitas, encarnações de espíritos que vão trazer conhecimentos que não são daquele plano. É isso que Kardec escreve na introdução do livro A Gênese, no texto, o caráter da revelação espírita. O caráter da revelação espírita. Percebe? Então, o sujeito que descobriu a cadeia de benzeno, sabe como é que foi? Ele estava pensando como é que os átomos de carbono se uniriam e ele não imaginou uma estrutura, uma hexágica. Ele não imaginou isso. Então, estava pesquisando, estava pesquisando, aí a pessoa vai no esforço, ela chega no limiar. Chegou no limiar, o que ele sonhou? Com macacos numa ciranda de mãos dadas. O Espírito do Adade deu uma ajudada. Se ele colocasse criança de mão dada, talvez ele não... Mas os macacos cantando e fazendo uma ciranda, o negócio ficou meio exótico, não é? O sujeito acordou, isso está na história da ciência, é engraçado, o sujeito acordou, é tipo de um sonho tão esquisito, deve ter comentado com a mulher, não é? um sonho estranho, os macacos cantando, fazendo uma ciranda. Aí o sujeito falou, meu Deus do céu, esses macacos são os carbonos. Imaginou a cadeia de carbono. E se você pensa na música, na literatura, na história, é assim. o esforço nos leva até um limiar, aí surge alguém, sempre surge alguém, não é? Sempre surge alguém que traz um insight, traz um conhecimento que muda a visão total de uma geração. Eu vou dar o último exemplo aqui para a gente caminhar para onde? Para o aspecto religioso. por que eu estou enfatizando as outras áreas? Porque o que vai acontecer no aspecto religioso é a mesma coisa. A mesma coisa. Então, eu vou dar um exemplo de Einstein. Quando Einstein foi para a escola, não sei se você sabe, ele perdeu média de geografia e história. Perdeu muitas médias. a praia dele não era muita do Zé Otávio. A escola chamou, falou com os pais, ele não ia bem, falou assim, menino, esse menino não vai ser um bom aluno. Olha isso, a escola é engraçada, não é? Esse menino não vai ser um bom aluno. E aí ele começa, qual era a concepção da física no tempo de Einstein? A concepção da física é que o espaço era um palco. O espaço era uma coisa fixa, era esse palco aqui. Aí eu coloquei essa tribuna, microfone, as cadeiras, a mesa, a cortina. o espaço é uma coisa fixa e eu preencho ele com coisas. E o tempo? O tempo flui. Inexorável em intervalos regulares. O que esse sujeito imaginou? Imaginou que o espaço, o tempo, fazem parte de uma coisa só e que o espaço e o tempo é uma coisa material que pode esticar e alargar. Você pensaria nisso? Imagina você fazendo uma prova de física na época do Einstein, se você escrevesse isso, tomava bomba. Tomava bomba. Então, o que o Einstein imaginou? Você quer ver? Eu vou só te mostrar como que ocorrem as coisas. Ele imaginou assim. O espaço e o tempo não é uma coisa só? É. Então, eu estou aqui parado? Estou. Não. Eu estou deslocando no tempo. Eu estou parado aqui, mas estou deslocando no tempo. Se eu aumentar a minha velocidade, escuta isso, se eu aumentar a minha velocidade de deslocamento, o tempo corre mais devagar para mim. Por quê? Porque aumenta a velocidade no espaço, diminui o tempo. Próximo da velocidade da luz, o tempo começa a parar, que é o sonho da indústria de cosméticos. não é? Perceberam? Uma ideia. De onde que esse indivíduo trouxe essa ideia? Esse é um ponto para a gente pensar. Agora, vamos caminhar para a ideia religiosa. você observa lá o homo sapiens se movimentando e ele começa a perceber que existem os predadores, existem os recursos naturais, mas existem forças imponderáveis que ele não é capaz de explicar. Por exemplo, o vento. Você não vê o vento. e ele age. Então, eu queria, a primeira experiência religiosa é a experiência que desafia os sentidos. Vou repetir. A primeira experiência religiosa é aquela que desafia os cinco sentidos. Os cinco sentidos. Então, o vento causa uma tragédia e eu não vejo o vento. Vejo os efeitos do vento. O mar se expressa em ondas, ele tem o fenômeno da maré, maré cheia, maré baixa, tem lá os seus humores e eu não sei o que está acontecendo que está agitando o mar. Eu não vejo isso. Eu não vejo. Desafiou meus cinco sentidos. Tudo que desafiava os cinco sentidos era deslocado para o plano do divino. Então, a teogonia de Exíldo, o autor grego, que funda a cultura ocidental, a teogonia de Exíldo começa assim, enarqué enrocaos. no princípio era o caos. Olha que coisa que o evangelho de João, evangelista, começa assim, enarqué enrologos. No princípio era o logos. Contraponto aí. No princípio era o caos. Um caos. E aí Exíldo começa, então veio Uranos. o céu e Gaia a terra. Namoraram, comeram uma tapioca com leite condensado, sal, tomaram um cafezinho, casaram-se, tiveram filhos. Um deles, Cronos, um filho adolescente rebelde. tema aí do Rossano. O que que o Cronos faz? Machuca o pai. Não vou entrar em detalhes aqui. E aí começa. Então, começa a explicar o céu, a terra, o mar, o vento, o trovão, através de divindades, ou seja, elementos que desafiam os cinco sentidos. Começa a ideia religiosa. Eu olho para fora o que desafia meus sentidos e começa a dar uma explicação que extrapola a percepção material, mas também o contrário. Eu olho para dentro, eu observo forças psíquicas, eu observo o que está acontecendo dentro de mim e eu começo também a divinizar essas energias. Eu olho para mim, para a energia sexual, para o impulso sexual, para a atração sexual e a atração sexual é, claro, uma mulher. Afrodite. E Eros. Então, as forças psíquicas são divinizadas, o que é anímico, que é da alma, e o que está fora também é divinizado. Aí vocês vão, mas Aruda, porque até agora eu não entendi nada do que você está falando e principalmente eu não entendi por que você está falando isso. Então, você entra na caravana, Fraternidade Sem Fronteiras, vai visitar a África. Aí você chega lá, você encontra as religiões de matriz africana. você olha para a África e, a par das questões sociais, nos atendo apenas à questão dos biomas, é uma exuberância a natureza. As religiões de matriz africana cresceram com o seguinte princípio, todas elas, as forças da natureza são deuses. é uma mitologia. Então, os rios, o mar, a água, a terra, o trovão, são Deus. cada tribo ou cada grupo de tribo vai dar nomes diferentes, mas na essência está lá. Está lá. Você pega a religião hindu, mesma coisa, Shiva, então, você começa a representar a natureza por forças divinas. Ok? É preciso que a gente tenha essa percepção. Porque o ser humano, e aí está uma grande contribuição da terceira parte do livro dos Espíritos, nós temos uma capacidade psíquica para o divino. Capacidade psíquica para o divino. Essa capacidade psíquica se chama lei de adoração. Nós somos predispostos a interagir com a divindade. como que essa capacidade psíquica se expressa em uma criança? Como que ela se expressa em uma adolescente? Como que ela se expressa em um adulto? Como que ela se expressa em um ancião? Em uma anciã? Da mesma forma. Então, num planeta em que a evolução ainda está no estágio de infância, a expressão da capacidade psíquica religiosa se dá de uma maneira. num planeta hoje em que nós já estamos caminhando para a maturidade, a expressão da capacidade psíquica religiosa se dá de outra maneira. Se dá de outra maneira. Mas é uma expressão. Então, eu vou dar um exemplo hoje. Porque você fala ah, mas nós estamos tão distantes, não é? Então, eu vou dar um exemplo aqui agora. que é o que está reavivando um misticismo de 300 anos atrás. Sobretudo na América do Norte, terra da nossa presidente, Jussara. Está reavivando um misticismo aí de 1.500, 2.000 anos atrás ou de 300 anos atrás. O que que se aprendeu na escola? Matéria ou um sistema material é algo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Todo mundo lembra aí do Enem? Hã? Tranquilo aí? Até aí, tranquilo? Sistema material tem massa e ocupa lugar no espaço. Para quem está com dúvida, está aqui um sistema material. Beleza. tudo isso aqui constituído de átomos. Até aí, tudo bem? Tudo bem? 120 elementos químicos, mais ou menos. Aí, eu vou para o átomo. O átomo, próton, aí já complicou, não é? Aqui, o Enem já fica difícil. Próton, neutro, núcleo, elétron, não é? Até aqui, tudo bem? Está ótimo. Está ótimo. Tem massa, ocupa lugar no espaço. Aí, eu começo a dividir o próton e o neutro. Começa a dividir. Quando você começa a dividir, quanto mais divide, mais eu vou tendo pedacinhos menores, vocês concordam? Pedacinhos menores são partículas, não é? Aí, eu chego em algumas partículas que não têm massa e não ocupam lugar no espaço. Oi? Como é que é? Perceberam? Perceberam? Tem partícula, não ocupa lugar no espaço, não tem massa. Por exemplo, um fóton. Repete, Haroldo. o que nós estamos vivendo agora? A física moderna está desafiando os nossos sentidos. Por isso que agora você tem, você tem agora, é, nutrição quântica, cura quântica, economia quântica, não é? Você tem psicanálise quântica, tudo é quântico, não é? Tem agora o queijo de Minas quântico, café quântico, nós vamos tomar daqui a pouquinho, e o pessoal da física quântica fica irritado, com razão. mas o que que está acontecendo? Explica isso. Explica isso. Pega um elétron e um pósito, são partículas iguais, são léptons, um tem uma carga positiva, outra carga negativa, você põe isso para chocar, eles desaparecem e viram dois fótons. Duas partículas que têm massa, ocupam lugar no espaço, se chocam, formam duas outras que não têm massa e não ocupam lugar no espaço. Isso é o que? Renão mediúnica. A pessoa fica meio perturbada. Então, nós estamos vivos, percebem? Para que você não se sinta assim, ah, esse pessoal lá, homo sap, pessoal bobo, viu? Fica chamando o raio de Deus, fica chamando o rio. agora nós estamos, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos transformando as partículas em deuses. Quer ver? Eu vou citar aqui uma. Todo mundo vai saber, quem não souber, levanta a mão. Qual é a partícula de Deus? Ah, a voz do Diego, está vendo? Tem algum físico aqui formado? Físico mesmo de partícula? Tem? Tem um? Pelo amor de Deus, me perdoa. Eu sei que eu estou simplificando. Tem um físico de partícula aqui. Mas não é curioso todo mundo saber do bóson de Higgs? Não é? Bóson, ainda falou o nome bonitinho, bóson. Netflix, né? Bóson de Higgs. Nós divinizamos uma partícula. Nós divinizamos uma partícula. Perceberam? Como que acontece o processo de evolução religiosa? Então, evolução religiosa é desafio aos cinco sentidos, desafio ao palpável. Aí, então, eu venho agora para o ser humano. Aí você começa, porque até agora eu estou fazendo brincadeira de criança. Como é bom. Quando eu vou para a vida humana, eu começo a lidar com imponderáveis. Forças imponderáveis. Como que eu conheci esses dois amigos? Rossandes e Otávio. Como é que foi? Como é que os nossos caminhos se cruzaram? O destino. Por que foi assim? Por que não foi assim? Eu queria que fosse assim, mas foi para cá. E aí eu tive que construir uma vida num caminho que eu nem imaginava que fosse. Porque eu imaginei que eu seguiria aqui. Aí fechou tudo aqui. Eu fiquei perdido, tive que abrir uma outra... Percebe? Aí você começa a lidar com outros imponderáveis. e esses imponderáveis do destino, eles nos levam a pensar no porquê. Porquê? Porquê comigo? Porquê eu? Porquê eu? Eu lembro de uma doutora endócrino e ela disse que ela tinha um vizinho que tudo dele, toda doença, que tem um resfriado, ele, acho que eu estou com câncer. Sei por onde? Acho que eu estou com câncer. Tudo dele é câncer. E aí ela, a vizinha dele, endócrino, teve câncer. Teve o câncer. Então ela brincando, chegou para ele e falou ô vizinho, pode ficar tranquilo, viu? A estatística já veio para mim. Brincando com ele. Porque a gente sabe que está todo mundo, era como o Chico, não é? A mulher do José, o irmão dele, foi internado no hospital psiquiátrico, Raul Soares, em Belo Horizonte. O irmão morreu, deixou um filho paraplégico, para quem cuidar? O Chico, o Chico chorando, aquela situação, chegou e mandou, falou, por que você está chorando? Ele falou assim, o senhor não sabe? Um guia espiritual orienta a vida das pessoas, não sabe o que está acontecendo com o tutelado? Sabia que a minha cunhada está internada no hospital psiquiátrico? Ele falou, sei. E o senhor, não se compadece. Chico, que engraçado. Aquele hospital sempre esteve cheio. E eu nunca vi você chorando por ninguém lá. Bastou a sua cunhada ser internada, você está chorando. Chico, deixa eu te perguntar uma coisa, a dor Xavier é maior do que a dor Silva? A dor Xavier é maior do que a dor Dias? Martins? Corningold. Nossa, ficou chique, não é? Corningold é um sobrenome bonito. É maior? E o Chico falou sem palavras. Ele falou assim, meu filho, o caso dela é grave. do ponto de vista espiritual é um caso de solução demorada, mas ninguém está fora da pauta da misericórdia divina. Então, percebe? Está imponderável. Você está com o seu irmão aqui, sua cunhada, aí tem um filho paraplébio, daqui a pouco morre seu irmão, sua cunhada é internada e o filho paraplébio vem para sua casa? Que imponderável é esse? Que, na questão de uma semana, sua vida vira de ponta cabeça. Por exemplo, eu estava dando autóquico, chegou uma senhora e falou assim, eu vim te agradecer. Eu falei, não, obrigado, mas por quê? Eu perdi meu marido e minhas duas filhas num acidente de automóvel. Eu também queria ter ido. O que eu ia dizer para ela? Você faz um projeto de vida, faz tudo certinho, namora, noiva, constrói a casa, casa, tem os filhos, de repente, vai seu marido, e todos e todos os seus filhos. O imponderável. Então, lidar com o imponderável, lidar com o imprevisível, com essas forças não controláveis da vida, acionam. Isso tudo é uma enzima que aciona a nossa capacidade psíquica para o divino. Você pensa, olha, ou esse negócio é um caos, mas não parece, ou tem uma ordem nesse negócio. eu falava isso para os adolescentes, aí um virou assim, tem uma ordem nessa bagaça. O adolescente é ordem, não é que é direto, não é? Tem uma ordem nessa bagaça. Tem. Tem uma ordem. Calma. Nós vamos lidando com o divino. Acontece que todos os espíritos encarnados na Terra estão no mesmo nível de consciência evolutiva? Não. Então, como esperar deles uma mesma experiência religiosa? Eu vou repetir. Se todos não estão no mesmo nível de consciência, e aqui eu não estou julgando o que é melhor e o que é pior, eu estou falando mais amplo ou mais limitado, não é? Mais amplo ou mais limitado. Se todos divergem, como esperar que a experiência religiosa seja única? Então, nós temos uma diversidade na experiência religiosa. Mas a experiência religiosa é uma experiência que aponta para o divino, para o imponderável, para aquilo que eu não consigo controlar e para aquilo que desafia os meus sentidos. Isso é a unidade. isso é a unidade. Então, se eu pego lá o DNA, eu tenho quatro elementos, são as quatro letrinhas lá. Com elas, você escreve o código genético humano. Então, o que está na base de todas as religiões? A experiência que desafia os cinco sentidos e a experiência do imponderável na vida. como que essa experiência é vivida? Aí, eu tenho uma diversidade da experiência religiosa. Isso é importante. É por isso que, e isso eu fico agora com uma provocação. uma provocação. O espírita é o indivíduo que tem o maior número de informações para entender a diversidade religiosa. Mas, você acha que o espírita é uma pessoa tolerante do ponto de vista religioso? Por que que eu... Às vezes, eu vou lá na aula de evangelização da infância. Aí, chegam lá os meninos. Fluido cósmico. Caramba! Subindo desde criança, aprendendo fluido cósmico. Princípio inteligente. Evolução no mineral, no vegetal. Ele sabe que o princípio inteligente primeiro começa a sua evolução na matéria inorgânica. Começa, não, não. tem mais coisa aí, vamos simplificar. Então, na matéria inorgânica, depois ele vai para as estruturas orgânicas, porque as estruturas orgânicas são mais complexas, porque elas se reproduzem, já tem o fenômeno vida, vida biológica. E aí, essas estruturas vão ficando mais complexas, mais complexas, mais complexas, mais complexas, mais complexas, até essa pessoa extremamente complexa e complicada que é você. nós aprendemos isso. Aí, esse espírita que frequentou a evangelização, que estudou princípio inteligente, tem dificuldade de entender uma religião de matriz africana. Aí, esse espírita tem dificuldade de lidar com alguém do culto do candomblé e da umbanda. Eu falo, o que a gente faz? Volta para a evangelização da infância. Estou começando uma campanha, eu, Rossandes, eu, tá? Evangelização da infância, volta. Volta! Volta! Porque, com esse conjunto de informações, você sabe que o Espírito tem um tanto de encarnações, que as encarnações são solidárias, que os mundos são solidários, que a gente faz, você já fez bolsa-sanduíche em outro mundo? Alguns aqui já fizeram. Você faz uma extensão, você desencarna, faz um intercâmbio. Só que, em vez de ir para o Canadá, para os Estados Unidos, você vai para o outro planeta. Depois você volta, meio perturbado, chega aqui, o povo te olha estranho, você fala, esse cara não é desse mundo. Então, tem intercâmbios, você recebe uns visitantes esquisitos, para a gente, não é? Recebe aqui. E vamos fazendo essa solidariedade na evolução espiritual. Aí você estuda tudo isso e não consegue entender, por exemplo, a experiência religiosa do muçulmano, a experiência religiosa do budista, a experiência religiosa do teosofista, do umbandista, do candomblé. Percebem? Aquele que está mais dotado, que é o espírita, o que tem mais condições de entender a diversidade religiosa, muitas vezes, mostra comportamentos de intolerância incompatíveis com o conhecimento que ele tem de evolução espiritual. não é isso? Vamos entender isso. Eu quero passar para uma última parte agora, porque, lembra, se você está confuso, eu estou feliz. Agora eu vou te confundir mais ainda, porque depois a gente consegue unir o pensamento e te deslocar para outras reflexões. Eu fui fazer uma palestra em Dubai. E, uma ótima oportunidade, porque você precisa ser exposto a uma cultura se você estiver com a alma aberta, se você tem capacidade de amar e entender o outro como uma mãe, como uma mãe, porque se minha mãe vem fazer almoço lá, o meu irmão, porque eu sou o mais velho, aliás, eu sou gêmeo, viu, gente? Eu sou gêmeo, eu sou gêmeo univitelino. Imagina dois ar outros. Só que o meu gêmeo desencarnou três dias depois. Mas, mesmo assim, eu sou o mais velho, porque eu nasci primeiro. Ele veio um minuto depois e foi mais rápido. então, o próximo irmão na sequência é uns dez anos mais novo do que eu. Ele é absolutamente diferente de mim. Absolutamente diferente. Por exemplo, ele não suporta o fato dele não ter cabelo. porque ele é careca. Parece que fizeram uma tonsura nele. Aí, ele corta curtinho, fica assim para disfarçar. Totalmente diferente. Aí, vem na sequência minha irmã. Absolutamente, absolutamente diferente de mim e do meu irmão. E, no almoço de domingo, a minha mãe ama do mesmo jeito. Aí, você sai daqui, vai lá no país do outro e fica alimentando vibração de preconceito com o outro. Dentro do Brasil, a gente alimenta preconceito. Então, eu fui abrir a alma e teve um momento lá que a gente foi jantar no deserto. Gente, imagina você virar para a sua esposa e falar, amor, tem um programa maravilhoso. O que, meu bem? Vou te levar para jantar fora. Beleza. Qual que é o restaurante? Amor, você vai precisar se abrir, viu? Mas, onde que é? É no deserto. Oi? No deserto. Depois, eu fui entender os nossos irmãos daquela área, daquela região. Sabe o que eles gostam de fazer? Ir para o deserto, no crepúsculo. São para o deserto. Deserto. E lá é deserto de areia mesmo. É o típico deserto dos filmes de Hollywood. Para ficar ali na areia. Areia. 39, 40 graus. Areiazinha gostosa. Aí, já no crepúsculo, a temperatura já está mais agradável. 44, 45. Está mais amena. Ele está ali, curtindo. que paisagem linda. O que você está vendo? Areia. Areia. Que coisa maravilhosa. Areia. E olha para cima, o que está vendo? Céu. Nuvem. Nuvem. Que nuvem. Nuvem. Nuvem é um fantasma que aparece três vezes por ano. É areia, céu, sol. O que você vai apreciar dele? Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual experiência religiosa que você quer que esse indivíduo tenha? Dos africanos? Dos africanos? que moram perto do Rio Amazonas? Que comem filhote? Açaí? Não é? Esses abençoados, igual o Alberto Almeida? Tem açaí fresquinho, peixe fresquinho, vários tipos de peixe, camarão, tudo barato. Eu, para comprar camarão em Belo Horizonte, tenho que parcelar de 12 vezes. Você quer que esse indivíduo do deserto tenha a mesma experiência religiosa de um ribeirinho do Rio Amazonas? Sabe o que é a religião deles? Tenda, cavalo, véus, Alibabá, Aladim, Não é? Você quer a experiência religiosa africana? Rei leão, simba, timão, pumba, mufasa. Quem não entendeu, levanta a mão. Todo mundo entendeu? A diversidade das... Claro! Claro! Tem uma coisa muito ruim que é interpretar a poesia, ninguém deve fazer isso, interpretar a poesia para os outros, mas eu posso ler a poesia. Eu tenho um poema do Drummond, que, para mim, ele está falando da cidade dele, e da infância dele. Porque a cidade que você nasce e a sua infância é uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho do Rossano tem uma pedra, Campina Grande. No Drummond tem uma pedra, Itabira. Percebe? Porque isso te molda. Isso te molda. Então, vocês aqui cresceram olhando, assim, esse horizonte amplo, vai ali para o mar, vê aquele mar. Eu cresci no lugar que é só montanha, para baixo, para baixo, para um monte, para o serra. Teve até um político na eleição retrasada que fez uma promessa que, se ele fosse eleito, não teria mais subida em Belo Horizonte, só descida. Então, cheio de monte, morro. Então, a minha visão, o mineiro, o mineiro é um sujeito que anda entre frestas, entre vãos. Cercado, assim, de montanha. É aquele sujeito mais... Mas, assim, não é? É experiência. Dito isso, agora eu quero falar de um outro aspecto. Eu quero falar do meu pianista que voltou para o mundo espiritual. Lá em um mês. Aí, minha filha estudou piano, lá em casa tem um pianinho elétrico. Aí, eu sento lá no pianinho para estudar a escala. Aí, faço umas escalazinhas, aí chega minha filha e toca sonata de Beethoven, Chopin. E aí, eu falo, nossa, eu queria tanto tocar assim. E sempre tem uma pessoa que estimula, a pessoa fala assim, não, depois dos 45, você não aprende piano, não. Tem pessoas assim, não é? São coaches motivacionais. Então, ela vem e toca. Aí, uma vez, chegou lá um outro que era mais top. Professor de formato em piano na UFMG e pegou o piano. Era o mesmo? O meu pianinho. O mesmo pianinho. Aí, eu fiquei pensando, outro dia, o Lionel Maze lá em casa. Então, eu fiquei pensando, eu tocando o pianinho e o Lionel Maze tocando. Você não entendeu, não é? Vou te dar outro exemplo. Dá uma farinha de tapioca para mim e uma uma pessoa aqui de Campina, nativa. Nós vamos fazer duas tapioca. A minha e a do morador de Campina, grande. Qual a tapioca que você prefere? Não vale me adular. Não vale. Perceberam? Aí, você está na praia, assim, tranquilo, passa aquele menino com a prancha na mão, andando para o mar. Você fala assim, o mar está perigoso, viu? Está cheio de onda. Ele fala, eu vim atrás delas. Ele vai, faz aqueles movimentos, você olha e fala assim, meu Deus, isso é perceptível. Isso é perceptível. Não é? Então, você chega, você entrou hoje na faculdade, é o seu primeiro dia de aula. Aí, você chega o seu professor. Bom dia, gente. Bom dia. Eu sou professor dessa matéria aqui na faculdade, leciono há 30 anos. Fala, oi? É o seu primeiro dia de aula naquela matéria. Ele leciona aquela matéria há 30 anos. Opção A. Opção B. Opção A. Você sabe mais do que ele. Opção B. Ele sabe mais do que você naquela matéria. Qual resposta você marcaria no Enem? Tem muita gente marcando o ar. Percebe? Agora, deixa eu dizer uma coisa. Se isso funciona para tapioca, se isso funciona para o piano, você acha que isso funciona para a evolução espiritual? claro. 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 Então, nós recebemos Espíritos que encarnam aqui na Terra, que tiveram experiências muito mais amplas e muito mais profundas que as nossas. Confúcio, Laotissé, Buda, Moisés, eu queria citar vários aqui. Eles viveram mais, não somente quantitativamente, mas qualitativamente mais do que nós? Viveram um nível de experiência religiosa que nós não vivemos. Então, eu vou pegar um exemplo aqui que fica fácil para todo mundo entender. Francisco Cândido Xavier. Você acha que a sua experiência religiosa, a sua... Deixa eu dizer uma coisa para vocês, vou contar esse caso aqui. Primeira vez que eu fui em Pedro Leopoldo visitar as irmãs de Chico Xavier. Estavam todas encarnadas. Hoje, não mais. Não estão todas mais encarnadas. Fomos lá na casa delas, reuniram todas, que eu fui com o Arnaldo Rocha, aí fizeram um café, sentamos, queijo Minas, café, pão de queijo, nossa, acabou. É a experiência religiosa do mineiro. E estamos lá conversando, e aí, espontaneamente, ela começou a contar do irmão. Contar do irmão. Ah, meu marido adoeceu. E o marido dela foi um dos que ajudaram a construir lá o anexo do Luiz Gonzaga, do grupo. Ele adoeceu, aí o Chico entrou aqui, a gente entrou, né Arnaldo? Você lembra, Arnaldo? Eu lembro, lembro, é aquele papo de mineiro, né? Contando o caos. Lembro. Aí o Chico chegou, falou assim, vamos orar, e eu vou dar um passe nele. E aí começou a orar, e orando, e dando um passe. O que que acontece? Um fenômeno natural que acontece nas preces. Começou a cair pétalas de rosa perfumadas. Coisa simples, né? Nós vamos... O Rossano vai fazer essa prece aqui no final, tá? Vamos pensar. Pétalas de pétalas, pétalas de rosa. Pétalas de rosa. Você acha que você vive a experiência religiosa que o Chico vivia? Você acha que quando você faz prece? Você acha que o que você sente, o que você vive na prece, é o que o Chico vivia? Você acha? Aí eu fui para Telflotone. Norte de Minas. Encontrei um senhorzinho. O último de uma geração. Aí ele falou assim, ah, meu filho, que nós tínhamos uma reunião de materialização aqui há 50 anos atrás. uma reunião de materialização um dia, o Chico veio, veio o Peixotinho, eu falei, nossa senhora, é jogo pesado, né? Aí veio o Chico, veio o Peixotinho, mas nós tínhamos uma quima, era um grupo cheio, umas cinco pessoas. Aí, meu filho, nós começamos a fazer reunião, aí materializou a Sheila e ficou do lado direito. Aí materializou o doutor Bezerra. E aí foi começando a escorrer assim uma baba no canto da minha boca. É inveja mesmo. Aí materializou o Emmanuel. Oh, meu Deus. Nesse dia, eu duvidei da justiça divina. Materializou o Emmanuel. Aí o Emmanuel disse para a gente, aí o Emmanuel disse para a gente, meus filhos, vamos concentrar na oração, porque nós vamos receber uma visita muito especial hoje. Eu achei que tinha acabado. Aí eu já estava me morrendo de inveja. Aquele sentimento ruim, de despeito, de inveja. abriu um corredor. De repente, materializa um velhinho com um cajado na mão. Boa noite, meus filhos. Eu sou o Clarencio. Você acha que você vive essa experiência religiosa? Não quero te humilhar, não. Eu estou junto com você. Estamos juntos. Estamos juntos. Nós estamos juntos. Claro que não. Só que, e agora acaba, teve um dia não sei se é dia, que eu não sei como é que eles contam o tempo, se é que eles contam. Teve uma reunião. Nessa reunião, que eu também não sei quando, nem onde, só sei que foi assim. reuniram-se os governadores de todos os planetas do Sistema Solar. Eu só sei que o que tinha menos experiência lá, o mais novinho tinha uns 5 bilhões de anos que já era Cristo. E aí eu fico tentando, aqui eu vou criar, porque eu não sei como é que foi, só sei que foi assim. Estou tentando ele imaginar, não é? Oh, fulano, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem? Pai, você lembra aquele planeta que nós construímos? Bacana aquilo, não é? Tenho uma saudade daquele planeta. Mas ele completou o ciclo evolutivo dele. É mesmo. Quanto tempo mesmo que durou aquele planeta? Ah, aquele planeta que nós construímos, aquele planeta durou uns, uns 8 bilhões de anos, não é? É por aí. Uns 8 bilhões. É, eu tenho que saber. Então, umas ideias boas, mas eu estou pegando algumas ideias num projeto novo que eu estou. É, estou com um projeto novo, um planeta aí, fica lá no sistema solar, tal, nós estamos aproveitando algumas ideias, porque eu gostei de umas plantinhas lá que eu quero reproduzir. É papo de Cristo. E conversa vai, conversa vem, dizem que rolou um pão de queijo. Mas aí, eu acho que já é invencionista de mineiro. Tomaram a decisão. Um deles falou assim, eu vou encarnar. Não vai encarnar? Vou. Eu preciso de uma ajuda de vocês aqui, porque eu vou ficar entre 30 e 40 anos fora. Eu preciso pegar uma pequena licença, porque é só 40 anos, coisa rápida. Eu vou ali e volto. Não, pode ir tranquilo, a gente governa o planeta para você. E eu preciso programar. E qual que é o plano aí? Qual que é o propósito? Qual que é o propósito dessa sua ida? O propósito é que eu preciso impactar a experiência religiosa dos espíritos terrenos? Eu preciso impactar a experiência religiosa dos espíritos da Terra. E aí? Aquele ser todas as plantas da Terra tiveram que ser desenhadas digitalmente e todos os desenhos ele teve que assinar aprovando. Todas as espécies animais e biológicas do planeta ele teve que dar o ok. Todos os elementos da formação geológica do orbe ele coordenou pessoalmente. e todos os espíritos que encarnam na Terra encarnam se ele permitir, quando ele permite e onde ele permite. e em entrevista feita com Chico Xavier, uma pessoa que não sabia fazer pergunta, ou melhor, não sabia escutar a resposta, o que é pior, perguntou para o Chico se o Cristo governador tinha ministros. e o Chico falou que sim, tinha ministros. Mas não tem nada a ver com isso que está acontecendo hoje. A pessoa não perguntou quantos. Essa é a única pessoa que eu não consegui perdoar até hoje na minha encarnação. não perguntou quantos, nem quais. Quais são os ministérios da governadoria espiritual? Gente, você não perguntaria isso? Fala que sim. Jesus tem ministros, fala, quantos ministérios, Chico? Quantos? São quantos? Quais são os ministros? O Chico falou só três e a pessoa não perguntou mais. Ele falou, não, porque Jesus conta com ministros para áreas. Então, Sócrates, Buda e Zoroastro. Zoroastro são ministros do Cristo. aí a pessoa mudou de assunto. Na próxima pergunta, ela mudou de assunto. Aí ela perguntou, mas eu vou casar com quem? acha que eu devo vender aquele apartamento meu? Ela não perguntou? Espera aí, Chico, Buda é ministro de que pasta? Então, esse ser determina que encarnem em tempos determinados, em locais específicos, espíritos mais experientes, que são capazes de transmitir sua experiência religiosa. E, quando essas pessoas vêm, elas impactam o ambiente. Mas, um dia, ele veio, ele, ele, não o ministro, ele, não o porta-voz, ele. e é isso que eu gostaria que você pensasse. Agora, além dele, ele, o CEO, o Big Boss, e, além dos ministros, tem uma turma que se acha. Está lá, questões, depois você lê, 621 até 627. do livro dos espíritos. Tem uma turma que se acha. O cara acorda e fala assim, eu sou enviado de Deus. Acordei com isso hoje. Sou enviado. E aí, o espírito protetor diz assim, não é, não é, não é. E ele, sou. Vou fundar uma religião. E funda, e os espíritos são bacana, porque eles dizem assim, olha, tirando as patetícias, bobagem, eles falam grandes verdades. Tirando umas coisas bobas, eles falam grandes verdades. Então, vale a pena vocês darem uma conferida. Está lá, livros dos espíritos. Mas, o sujeito foi enviado, nada, ele acordou e imaginou que ele havia enviado. E criou isso, se pôs na cabeça dele. Então, tirando esses aí, que são os intrometidos, tem os que são enviados mesmo. E assim se dá a diversidade da experiência religiosa. E agora eu paro por aqui, nós vamos fazer um intervalo, e nós voltamos numa conversa gostosa com o café, com o Roçando, com o Zé Otávio, para falar de algumas dessas experiências. E assim se dá